Fuso E O Fuso E na TV tá se despedindo de 2008 E eu como sempre te sufocando e sufocando todo mundo Pra conseguir as melhores matérias, pra estar nos melhores eventos E esse aqui com certeza vai marcar Porque é o Réveillon da Hípica meu camarada Sociedade Hípica Brasileira, o ponto mais nobre do Rio de Janeiro A gente tá recebendo 2009 nesse evento maravilhoso Tem show do seu Cuca, tem o DJ Tubarão Tem o DJ Roger Lira, que é o maior DJ de música eletrônica do Brasil E a gente tá aqui pra mostrar pra você que assiste Fuso E O Melhor da Noite do Rio E vamos começar com um estilo maravilhoso Com a Hípica meu camarada Irmão, não te falei que o evento era maneiro, compadre? Olha quem tá aqui comigo, DJ Tubarão, um dos melhores da noite carioca DJ Tubarão, que é das antigas, já trabalhamos juntos na extinta RPC, Tubarão E muito prazer te encontrar aqui no Réveillon da Hípica Me falaram que é o seu segundo ano, é verdade? É, ano passado foi o primeiro Réveillon que teve aqui na Hípica, né? E esse segundo ano, lógico que esse ano passado foi o primeiro, esse é o segundo ano Então, você viu o convite da galera Eu tô aqui exclusivo na Hípica, eu não faço nada Vim pra cá, curto Vou ficar aqui, cheguei cedo Tô com toda a minha produção A minha equipe, todo mundo aí, passando o Réveillon junto E fazer a virada, né? E ficar aqui curtindo tudo que tem direito E com certeza, porque esse cara aqui É um dos mais requisitados da noite do Rio, meu camarada Onde a gente dá, onde a gente para Onde a gente chega, tem DJ Tubarão tocando Agitando a galera Tubarão, projetos para 2009 Tubarão, pra quem não sabe É DJ da Rádio FM o dia Quantos anos você já tá lá, Tubarão? Eu tô na FM o dia há oito anos, né? E só tenho a agradecer a Deus, né? 2008, um ano maravilhoso Desde 2003, eu venho fazendo várias turnêes pelos Estados Unidos, né? E agora, em 2008 Eu fiz Japão e Austrália Eu fui o primeiro DJ brasileiro tocando Austrália Fiz Japão também E já tem turnê marcada pra maio 2009, Japão, Austrália E acertar a agenda e surpresa, né? Aguardem É isso aí, DJ Tubarão daqui a pouco vai arrebentar aqui na Ípica E o Fuso aí na TV vai mostrar pra você Vem ver, meu camarada, vem ver Esse é o cara da cena eletrônica no Brasil Roger Lira Mais um amigo Por um acaso é mais um amigo aqui dentro desse evento maravilhoso Roger, você que é um cara tão requisitado na noite carioca Por que escolher o Réveillon da Ípica pra se apresentar? Realmente foram muitas propostas desse ano pra poder tocar E o projeto da Ípica como um todo No local que é Já é um evento que realmente foi consagrado na cidade ano passado A repercussão de várias pessoas Amigos meus que vieram, alojaram muito E a proposta dele do line-up, a infraestrutura de som, luz Da pista eletrônica Foi interessante E eu vim com o filho de perto e realmente tá acima do que eu esperava Muito bom Vamos lá, né? Eu vou ter a honra de fazer justamente a virada aqui Quero ver você na pista bombando ali também Um abraço pra você no Fuso de Oriente TV Sucesso Qual é o seu nome? Ana Carolina Ana Carolina, primeira vez que você veio no Réveillon da Ípica? Primeira vez E por que você escolheu esse Réveillon da Ípica com tanta concorrência no Rio de Janeiro? Porque é mais elitizado, tem menos gente Os outros são mais lotados, acho que tem mais gente bonita Buffet é mais legal, bebida liberada Eu gostei mais daqui E é isso aí meu camarada Todo mundo que a gente pergunta, a gente entrevista É público exatamente como ela Público seletivo, que quer o melhor de uma festa Com conforto, com segurança e com qualidade Feliz ano novo pra você Eu espero ver você aqui ano que vem Com certeza, ano que vem eu tô aqui Feliz ano novo pra todo mundo Feliz ano novo É o Fuso E na TV meu camarada, vem ver Eu tô aqui com o Bruno Menezes, profissional de rádio do Rio de Janeiro Um grande profissional Hoje ele tá trabalhando na rádio UFM Já fomos amigos, companheiros de trabalho Na rádio Jovem Pan Bruno, por que a escolha do Réveillon da Ípica? Fala Luiz É alto nível, eu vim ano passado no Réveillon da Ípica Pela primeira vez, foi muito legal E aí esse ano optei de novo por vir pra cá Porque galera jovem, bonita A nata do Rio Pessoal bonito, gente boa Com vontade de curtir o Réveillon na boa Tá aqui É aquele evento da paz, não é cheio É tudo liberado Tudo regado Música boa Seu cu, que a galera se amarra Vai ter Roger Lira Excelente DJ Tubarão Então assim, aqui é É evento da elite do Rio Jovem É aqui na Ípica Tá vendo? E o Bruno falando, meu irmão Pode assinar embaixo A gente já havia comentado com vocês É o Fuso E na TV No Réveillon da Ípica O melhor Réveillon do Rio de Janeiro Bruno, feliz 2009 pra você, meu camarada Pra você também, Luiz Jairo Roberto Grande camarada Feliz 2009 E é isso aí Saudações rubro-negras E é isso aí É o Fuso E na TV Vem ver 3 5 4 3 1 Do Rio Feliz novo O Fuso E na TV Tá se...